Ele não tem pilha, ele não tem bateria, você dá corda nele, nada, nada, o pra dar corda é você andar com ele, é só andar com ele e pronto, você não precisa dar corda, fazer nada, você põe lá e ele trabalha até no outro dia. Rapaz, ô vô, tem história esse relógio hein, já te acompanhou aí pela vida toda, vida toda quase. Você nunca teve outro relógio? Não, já teve, mas antes desse aqui. Ah, depois desse você nunca mais comprou? Não. Olha, depois que você teve esse nunca mais comprou relógio? Não, pra que comprar? Quer melhor relógio do que esse? Pra que eu vou comprar outro? Hã? Rapaz. Isso você viu, ó, ó, camiseta hoje, você viu? Oi? Lá deu, eu liguei a perna assim, ó, pra descer do cara, essas coisas assim, escorregou e caiu. O que o certo é pôr no braço, né? Mas não põe no braço. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.